Quem nunca assistiu a um programa ao vivo e presenciou algo que fez o apresentador corar as bochechas e os espectadores se contorcerem de vergonha alheia? Pois é, esse tipo de situação é ruim para os artistas. Para nós é o suco do entretenimento. Eu gosto de vergonha. Essa apresentadora foi fazer uma demonstração de um produto com um salto alto. E olha só no que deu. Em apresentações ao vivo, sempre há chances de dar errado. Foi assim. Cuidado um gole d'água. Como um resto de... Me engasguei toda a noção. Eu quero todo mundo cantando. Essa apresentadora empurrou a maquiadora e causou polêmica. Aqui no Brasil também tivemos uma polêmica parecida. E a repórter que não deixou o garotinho recitar o poema, lembra? Bom dia, boa noite pessoal. Meu nome é Icaro Quezano Pedro de Matos e eu estou aqui para dizer uma poesia, chamada Galo Missioneiro. Que bonitinho. Muito obrigada, viu? Então, Mariana, com esse poema a gente volta para o estúdio. Já essa entrevistada teve a oportunidade de falar, mas ninguém entendeu nada. E para você, o que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom. Comprei a cadeira para ela. Não, mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já. Que cor vai ser? Rosa. Hum, rosa. Tem algum significado especial? Bermuda. Bermuda, vamos lá. Aqui o meu repórter do pronóstico do tempo me deu muito gosto de poder acompanhá-los. Eu os espero até o dia de amanhã. Boa tarde. Bom, vamos continuar com mais. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like para apoiar o canal, se inscreva se ainda não é inscrito. Um grande abraço a todos e até mais.